A volante da equipe feminina de futebol do Vitória, Tainara da Silva, foi convocada para a fase preparatória de treinos da seleção brasileira feminina sub-20. Essa já é a quinta convocação da atleta, que chegou ao Leão no mês de junho. Em entrevista ao site oficial do clube, ela comemorou a notícia. Estou muito feliz de vestir a camisa da seleção mais uma vez. Espero fazer um bom trabalho por lá, declarou a atleta. Tainara tem 18 anos e também atua na posição de zagueira. Ela vai se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, no dia 16 de outubro. Com isso, ela vai desfalcar o rubro negro na partida contra o Veracruz, válida pelo Campeonato Baiano, que acontecerá no dia 21 de outubro. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, e ativar o sininho, só assim você não perderá nenhuma notícia do Leão. www.youtube.com.br Sou Vitória